Bem-vindos ao Hospedando Tik Tokers Ó, Caio, pode ficar à vontade, porque a casa é sua Ué, cadê o Caio? Caio, esse cogumelo é decoração É, não pode comer não Ah Caio, preparamos cogumelos pra você Caio, o que que tu tá fazendo? Tô lavando meus cristais Do box Sim, eles tomam banho comigo Ó, Caio, arrumamos sua cama, pode dormir tranquilo ali, tá bom? Caio? Eu vou dormir com as fadas Vou mostrar pra vocês o que eu encontro lá na minha floresta Uma boneca super sinistra Uma varinha de Hogwarts Não sei do que é feita, mas faz magia Asinha da Angel, que eu perdi um dia, mas eu encontrei de volta Caio, essa aqui é minha calcinha Eu achei na floresta Eu achei na floresta Eu achei na floresta